Chove, 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 chove Chove, chove, chove Chove, chove, chove 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 Salvador Me liberou Achei que fosse fácil, amor Mas foi difícil achar você Mal doçou um pouquinho, flor Naquele beijo aconteceu E sempre o tígris quer me achar Olhar pro céu que eu vou falar Cada gota que chover Alô, olha você Tudo eu quero te tocar Vem teu corpo deslizará Joga a música, vem Joga quando você Joga amor quando se esconde Joga só de te querer Joga, joga em mim você Joga quando você Joga amor quando se esconde Joga só de te querer Joga em mim você Joga quando você Joga só de te querer Joga só salvador Joga quando você Joga amor quando se esconde Joga só de te querer Joga em mim você 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 Obrigado.